...legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marisol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Grêmio Mair e Zé D'Ambrose. Vereadores da 18ª Legislatura, Bortola, Cadore, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Ballardin, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Caranhato, Lucas Dio, Professor Zanquin, Rafael Bueno, Rose Frigeres, Sandro Fantinel, Escalco, Tatiane Frisso, Velocino Es e Wagner Petrine. Vereadores inscritos no grande expediente, vereadora Rosa Frigeres e vereador Felipe Grêmio Mair. Obrigada, vereador Felipe. Solicito as vereadoras...